Olá a todos sejam bem-vindos ao canal quanto ganha hoje a sugestão de vídeo é da Diana Lima quanto ganha Natasha Ratacasso Natasha Ratacasso está atualmente com 647 mil inscritos vídeo mais recente foi postado dia 22 de julho de 2020 está com 1.321 visualizações como ter dois cães em apartamento pequeno dicas essenciais é o título deste vídeo já o vídeo mais assistido foi postado dia 5 de fevereiro de 2017 mais de 3 milhões e 800 mil visualizações minha coleção de armas brancas é o título deste vídeo já o primeiro vídeo foi postado no dia 3 de dezembro de 2013 mais de 90 mil visualizações vídeo de apresentação canal da raposa foi o primeiro vídeo então postado do canal mas então chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber quanto ganha Natasha Ratacasso com 357 vídeos carregados no canal mais de 647 mil inscritos e um total de views que passa de 31 milhões os ganhos do canal variam entre 30 a 480 dólares por mês fazendo a conversão desses valores para real valor mínimo estimado é de 158 reais e 70 centavos lembrando que esses ganhos aqui são só com as propagandas no youtube já que abaixo nós temos uma estimativa anual de ganhos mil novecentos e quatro reais e aí seus curiosos o que que vocês acharam então dos ganhos mínimos do canal 158 pila por mês um valor baixo né porque será lembrando a vocês que os ganhos mínimos aqueles estão diretamente relacionados com o número de visualizações nos últimos 30 dias ou seja se ela tiver mais visualizações ela vai receber mais então comenta ali embaixo que vocês acharam dos ganhos mínimos estimados e não se esqueça curioso que é curioso se inscreve aqui no canal deixa aquele like aqui para a gente compartilha este vídeo E aí